A hora que eu vi o jardim, eu falei assim, essa é a casa que eu quero. Porque todas que eu olhava eram garagem, milhões de carros. Eu falei, não, gente. Ela é divertida, é colorida, ela é cheia de coisa. Todas as paredes são lotadas. Eu penso em comprar um quadro e falo, nossa, mas onde eu vou pôr? Não tem mais onde pôr. Eu sou a Cris Miranda Rosenbaum. Eu tenho hoje uma feira que vão fazer oito anos, chama Feira na Rosenbaum, de design brasileiros e de artistas e artesãs do Brasil inteiro. Nessa casa eu moro há seis anos. Ela foi criada a partir do que eu já tinha um pouquinho, né? Essa decoração da casa é um resuminho dessa história da floresta, aqui, a influência indígena com a influência do artesanato brasileiro também. Os carapós. A coleção da cerâmica indígena começou porque os índios, eles têm a parte de cerâmica deles, é para cozinhar mesmo. E aí, a hora que você vê eles usando essa cerâmica de verdade, eu acho lindo. E aí eu comecei a gostar dessa coisa da cerâmica meio mal feita, meio um barro. Eu ponho esse monte de cerâmica indígena misturada na mesa e todo mundo fica, ai, que lindo, que lindo. Põe o feijão na grande. Essas daqui eu comprei de um índio que estava vendendo na Fenearte, mas tá vendo como ela já é usada? Ela também já foi para o fogão, ela também é bem velha. Essa eu adoro. Eu amo essa. Já é rachadinha, batida, mas ela é bem antiga. O lugar que a gente mais fica nessa casa é cozinha. Cozinha não tem jeito, as pessoas adoram ficar. As xícaras começaram uma coleção quando eu fui morar em Londres, eu tinha 19 anos, e comecei a comprar xícara. Xícara é coisa de antiguidade, não sei o quê. E aí virou uma coleção, que daí você vai viajar para Nova York, vai não sei o quê, e eu fui trazendo. A xícara que eu mais gosto é essa daqui. Foi uma das primeiras que eu comprei, na Poultre Bell Road, em Londres. E essa coisa da rosa dentro, tem dourado, rosa, preto, e eu tenho o pirezinho dela, que tá aqui embaixo. Sempre com flor, sempre meio menina mesmo. Mas a mais linda é essa, que eu tomo muito cuidado. O que você põe junto, valoriza mais. Então, por exemplo, aqui, juntar todas as plantas. Eu não juntava, essa ficava em outro lugar, cada uma ficava no lugar. Esses são os que eu mais gosto, que quando o algodão vai no meio da trama, da cestaria. Então, esse aqui foi o primeiro que eu me apaixonei, eu achei ele lindo. E eu acabei achando esse também, que era grandão dele. A cestaria foi uma história que eu comecei a gostar do jeito de fazer. Quanto mais difícil, mais passando... Tem umas que eles passam umas cordinhas, que é super difícil de fazer e de encontrar. Tem várias utilidades. Uma você põe na cabeça para ir pegar fruta, a outra para pôr carne, a outra para carregar filho. Então, cada cestaria tem uma utilidade, não é para decoração, lógico que não. Isso aqui é para carregar filho, que é muito legal. Então, a criança vai aqui dentro e é como se fosse um berço. Não tem só essa utilidade, tem também para caça e pesca, tudo isso. Então, é mestre que passa de pai para filho. Então, se a gente continua a usar, a comprar, a investir nisso, eles também não param. Então, é uma cadeia. É a mesma coisa com esse artesanato. Então, é uma cadeia que não para e continua viva.